E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E eu que vou ganhar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar, encontrando uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que tacalar a sua Vem, eu matei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo valendo um game Que hoje eu deixo você sem sua gameplay Ah, ah, yeah, yeah, S.T.OK Sete vai além, toda batida Sabe na minha mala porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro, você falando do seu estilo Eu de picota, picota, igualzinha, sugueiro Ei, só não pode ser, tá ligado Faz o freestyle, você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa Minha mala e vai, vai no que uma picanha E quando churrasco, você tá ligado Mano que eu faço esse freestyle que você é freguês Se cortar sua língua, o churrasco, com certeza, pro mês inteiro Ei, quando você não é guerreiro Faz o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você ter inteiro O que eu vou verdadeiro Ei, só você tá ligado Faz o freestyle de verdade que você é ensinante Olha o brinquedo, essa pérola, mano Te ensinando, você não tem diamante Só que você tá ligado Faz o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória igualzinho rupi Vai falar de fogo comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer Pode falar de fogo, vou ensinar a coisa a você Você é montanha, calma, seu moleque O que é uma montanha? Toma o medo, bebe Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Oh, subentado, viu? Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim Oh, o que é um espelho Fala isso, espelha em mim Oh, quem tá fazendo isso Não vai dar aqui pra você Oh, que isso eu faço, mano Isso que é R.A.P Oh, mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Desde 2018 fazendo isso aqui Oh Do lado de você falou que sua bloca dispara Um tiro por minuto O que seria isso, mais ou menos? Seria bem um tiro em 30 segundos Que você teve pra você me atacar Tá ligado, só que você marca a touca É meio tiro de meia bala De meia palavra MC meia boca É... Um É... Você não vai conhecer menos quanto você é ridículo Eu ganhei de você, olha gente, foi meu maior título Olha o meu maior título, você vai escutar tudo Eu não sou um poema calado, livro da mente, não criar do mundo Criar do mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha é a sensação, mas fica de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia virou promessa, falsa promessa, falsa profeta Eu sou um profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sonha com o Edson, o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que o profeta do século me desculpa, sou a queda do ano Eu não falo que o profeta do século, agora eu falava na minha boca Tá vendo como você falar muito, na real você é o toca Porque você é o Apocalipse, é o cavaleiro da morte Se o papo combina, cadê os seus dez mandamentos do hip-hop? Fica pra vocês, sabe que não é descaso Eu sou do interior e cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse bicho, agora nunca que eu faço freio Sou de quebrio e pode avisar pra esses caras da capital que mexe a rética sem freio Nossa, que legal! Começa o terceiro, pois sou verdadeiro, aqui não tem chatice Aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que eu disse O que você tá entendendo, eu tô desenvolvendo, tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro, não é o objetivo, é só a consequência Oi, 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 eu não tô aqui também não dá, não Por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência, eu te mostro não é essência Não tô fazendo perto, corre, quer de você Você falou aqui, eu não respondi, isso é ligeiro Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro Tá dentro do meu corre que eu, só que aqui você nunca me entende Você se fudeu, não é o corre que eu, o corre é igual, escolha é diferente O que você tá entendendo, você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip-hop, mas no final é cada um o seu Essa história é diferente, tudo bem, não pode dar A defensa na sua mente, agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi chegar e matar Na verdade, você é perdão porque hoje você é chapada Foi nessa bolha, multipla as escolhas, minha única escolha é trazer sua derrota Por isso que você se perdeu, tu adianta, você não é pilota Hoje quem vai me assorrer Ele pega uma resolha, tudo pega pra cê pé Por isso que com a batida eu vou ter que te bater Eu não, eu vim trazer o ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto na minha vitória Quando eu quero, eu também posso, olha eu saindo com a vitória A vida meu filho, você não entendeu, eu quero falar você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha Mas a derrota só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo que eu estou derrota na bolinha Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zinha Ele falou que é vitória que é uma burra Colocou com ovo no cu na galinha Por isso a gente tomou uma cço Pra mim, meu mano, deu um papo torto Na zona de conforto, agora eu te entorto Claro que a morte tá na minha frente Eu tô na minha cruz e já tá vindo, entrega seu corpo Rolando com meu tapim Quando eu clima, meu mano é Filipe Chiquim Tá aqui, você já tá em pianim Não é o Dead Pro, alguém me repede pro THZ Rafaela, para esse, você não tá entendendo Que na batida eu tô entre os meus Você falou que você vai me entortar Eu sou o homem torto que foi mandado por Deus E aí, você tá tirando, por isso eu tô matando Você não tá entendendo, seu cuzão É melhor você chamar até o Crentos Porque eu falei até de Deus e ele está na minha mão Ele mandou na tua mão Cante tá na tua frente, fazendo rima improvisada Você não entende nada E tua postura torta Hoje eu indirei tudo na porrada Você tá ligado, meu mano, eu tô mais à frente Quanto eu rimo, meu mano, eu sou deficiente Sempre coerente Eu quero Kiss e bando Crentos Chamo o Krauk que é o MC mais competente Ele falou que eu parei direita na porrada Você não arruma nada, essas ideias eu nem ouço Tio, eu te guardei no bolso Eu não sou gigante de aço, eu sou homem de carne e osso É assim mesmo, você não tá entendendo Porque esse MC na minha frente é bobo Você tá pisando no que toco, no que eu que sou o dono Ainda não tá pra que botar soco Pode botar soco Cê queimou pouco e só queima truta, não foi nova Se é homem de carne e osso É esses memos que eu tô acostumado a guardar na copa Quando o punk tá treinando, o Paco é diferente Eu falo pros MCs igual você Quer me inventar? Seja coerente Não, eu não vou ser coerente Até porque, meu mano, eu mando um papo pra tu Você guarda até na copa, é um bandido da luz vermelha Só que cê tá trombando o cara do céu azul É isso mesmo, cê vai apanhar Por isso que na base, agora então pode pá Vou ser acostumado a enterrar os caras em que aí Se eu voltar e te enterrar Cê pode até me enterrar Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado Eu sou um cara bem polado É o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho no plato Sabe bem que eu ringo, xingo Mano, eu tô de certeza que é assim Eu causei seu fim Hoje vai chover Já que você não rimou nenhum bingo Eu renei a chuva inteira Tá de brincadeira, vai deixar ele nublado Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Isso, eu tô acostumado Cê tá tirando Cê não tá entendendo Que agora a água de pá Eu vim bater Isso é R.A.P Eu fiz o chão chover E o canto chorar Dá para as palmas Dá para as palmas, é para as palmas